Olá, pessoa! Eu sou o Carlos Cunha e agora vou falar para você sobre a programação do Domingo no Parque. Às 9h30 da manhã, venha se mexer ao ritmo da Zumba com o pessoal do Agita Jundiaí. Às 11h da manhã, homenagem ao Dino Sete Cordas, feita pelo Guilherme Lamas. Ao meio-dia, um super telão para você conferir o final da Copa do Mundo entre França e Croácia. E às 3h da tarde, o melhor do samba e da música brasileira com a banda Mistura Pronta. Quanta atração, hein? Mas não para por aí, não! Tem tabuleiro do Procon, praça de alimentação, artesanato do Jundiaí feito à mão, estacionamento gratuito, tarifa social e você ainda pode passear com seu cachorrinho de pequeno porte na coleira e curtir um grande domingão. Vem para o Domingo no Parque, dia 15 de julho, a partir das 9h da manhã, aqui no Parque da Uva. É isso!